Música Eu custo nesse café e você chora Leite de manhã Abajo meu sapato Fugiu Camilo nosso amor me desmonte Vou poder pegar o fogo Música Ao vosso me angústia e por mim Com a cara de ver Eu como um cunhado Perdi Música E o meu sorriso E o seu rio E o seu coração Faz o meu lugar Música E o meu sorriso Esquece o pensamento Que foco Um pouco de colchão Música Respondo só que é coisa E o seu coração E o meu sorriso Música 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 Música